Um grave acidente envolvendo um veículo de passeio e um caminhão Mercedes-Benz foi registrado na avenida Daniel Clemente, no bairro Jardim Morumbi, na noite de segunda-feira, em Rondonópolis. O condutor de um Ford Fiesta, com 75 anos de idade, perdeu o controle de direção do automóvel e colidiu na traseira do caminhão. Diante do alto impacto da batida, a unidade avançada do SAMU precisou ser acionada. Em levantamentos iniciais, a equipe médica constatou que o motorista apresentou ferimentos na região da cabeça com sangramento ativo, além de queixas de dores decorrentes do choque intenso. A equipe da unidade avançada do SAMU, após as devidas avaliações, direcionou a vítima diretamente ao box de emergência do hospital regional. O motorista trafegava sozinho, conduzindo o automóvel Ford Fiesta, no sentido viaduto, para a rodovia do Peixe, no exato momento em que colheu a traseira deste caminhão Mercedes-Benz, que estava parado no acostamento em frente a uma distribuidora de refrigerantes. O condutor do veículo de passeio foi socorrido até a unidade do hospital regional, apresentando traumatismo crânio encefálico de natureza leve e cortes na região da face. Porém, segundo relatos da equipe médica, ele não corre risco de perder a vida. As causas do acidente serão investigadas pela polícia civil.